Boa noite, está entrando no ar Esporte na TV, nesta terça-feira, 23 de março, sim, estamos gravando hoje, 23 de março, com um grande amigo de muitos anos, que eu conheço na Fê Vale, conheci na Fê Vale, trabalhou comigo muitos anos também, e foi inspiração para vários dos que estão nos assistindo durante vários tempos. E esses últimos anos estão em Canoas, e a gente buscou ele para poder conversar um pouco mais e as pessoas se lembrarem um pouco da sua vida. Seja bem-vindo, boa noite, Rafael Dait, tudo bem? E aí, Claudinho, beleza? Tudo bem, cara, graças a Deus, estamos aí com medo, um pouquinho de medo dessa pandemia aí, mas estamos aí, sempre trabalhando, sempre na escuta também do teu programa, está um programa bem legal, né? Então, estamos aí, pá, dá o que vier. Beleza, para quem não sabe, no programa, no irmão dele, Fabiano Dait, a gente te citou, Rafael Dait, os dois são irmãos. Sempre tinha dúvida, quem era mais velho que o outro? Informa aí para o público de novo. Mais velho, o mais velho sou eu, dois anos e meio. Dois anos e meio mais velho que eles. E ele foi para o lado da educação física também, né? Também é da área. Ih, veio, todo mundo foi para essa área, hein? Todo mundo foi para a educação física. Daí eu vou fazer a pergunta. O que motivou, então, a família Dait aí para a área do esporte? Cara, isso aí é uma coisa que eu acho que vem desde lá do meu pai, que era metido a jogar futebol, e aí foi convidado até para jogar no Grêmio, né? Mas naquela época lá, o meu avô não deixou o meu pai vir para Porto Alegre. E aí ficou naquela, e o sonho dele de ter um filho jogando futebol. Então, resumindo, a vida inteira nós em escolinha, e tentando, e tentando, e tentando, e pô, o futebol não é para todos, né? Então, a gente optou por... Vou fazer o quê? Vou fazer o que eu mais gosto, vou estudar, vou fazer educação física. E aí foi aí que a gente entrou na Fevale, e eu entrei até, ele se formou na Unicinos, eu entrei na Unicinos também. Fiz um semestre lá, mas depois optei para ir para a Fevale. Que não me arrependo nem um pouquinho, porque, olha, o que aprendi ali dentro e conheci de muita gente, foi sensacional, né? Eu fiquei nove anos na Fevale para me formar, e não me arrependo. Ah, ficou nove. Velho, fiquei nove anos, se eu pudesse ficar mais uns dois ou três, eu ficava. Porque, estando ali dentro, conheci muita gente, trabalhei em vários lugares. Eu até nem coloquei muito tudo o que eu fiz no meu currículo para ele ir para ti aí, porque senão eu ia ficar lendo até amanhã. É, não, exato. Porque eu vi aqui, e até vai ter que ser por essa pauta mesmo que tu mandou para dar o tempo, mas eu fiquei lembrando. Eventos que tu ia, até a mitragem para mim tu fez, lembra? Ih! É! Foi feito muita coisa. Eu trabalhei no SESI, cara, olha, um ano e meio no SESI, bem período aí. Ó, foi, foi lá, olha, bastante coisinha, assim, que eu andei. O cara, antes eu estava me lembrando, a primeira coisa, que eu primeiro, eu entrei na Fevale, me lembrei da música, 99 quilômetros. Isso. 99, foi ali que a gente se conheceu, né, cara? Exato. A gente já ficou com vocês lá, isso aí. Cara, isso ali foi muito legal. E é a partir dali que eu peguei mais amor ainda, estando ali, né, com o pessoal da Educação Física ali. E todos, o primeiro curso, deu três meses, já fui no congresso, aquele mero movimento lá em Santa Maria, que vocês organizaram. É, eu organizei que estava junto lá. Isso aí. Foi para Bagé, foi para Bagé. Bagé, olha, foi, foi, foi muita coisa. Organizado assim pela Fevale, dava o nome, ah, tem curso em tal lugar. Ah, o Rafael está na... Eu queria ir. Dava o jeito que conseguia a grana e ia, né, cara? Aham. É, isso foi, acho que foram momentos, acho que tu pegaste esse momento mágico, que a gente já falou várias vezes em alguns outros programas ainda, que era esse pessoal integrado, querendo conhecer todo mundo, indo a eventos, né? E assim tu pudeste, durante esses anos todos, transitar entre esses meios todos, né? Acho que isso foi muito, muito importante para a tua carreira. Sim, sim, sim. Cara, outra coisa assim, a Copa Unicinos, te lembra? O que que tu fazia? Eu jogava futebol, vôlei, basquete, não só jogava nada nenhum, mas jogava basquete, saía do basquete correndo, ia para o pingue-pongue, pingue-pongue, e ia lá, sabe, fazia tudo, nós éramos uns 20 acadêmicos e fazia tudo, né? Hoje até patrocínio, os caras ganham a mensalidade da faculdade, ganham tudo. Então, hoje, o fardamento é tudo rasgado, né? Por isso, aquela época que tem valor, cara, e aquilo ali o cara dá valor no aprendizagem do cara de hoje, para te explicar, né, para a criançada, principalmente na escola. Isso, e eu vou lembrar ainda, já que estamos nessa, o nosso vice-campeonato no futsal, lembra? Tu estava junto no time? Sim. Eu, tu, Zeca. Sim. A gente também teve um vice-campeonato na Copa Unicinos de futebol de campo também, perdeu uma final para a Unicinos lá, aquele pênalti 3 metros longe da área. Tem um amigo meu, o Rafael Galvão, que deve conhecer, não sei se tu conhecesse. Ele é, o cara é, é um monte de gente boa, é meu irmãozão também. E ele gosta de nós até hoje. Bah, vocês queriam ganhar no, que roubo, rapaz, vocês roubaram de nós bem direitinho ali, o pênalti. Bah, o cara, a organização é até hoje, né? O que foi, não foi o pênalti, não foi, olha, que saco. O Wilson, quando eu gravei, lembrou desse, ele era o goleiro, ele era o reserva, ele lembra, lembrou desse fato. É, isso aí tem história. Aí vamos assim, vamos lá. Tu fez Fevale e ainda fez uma pós em futebol e futsal, assim como o Daniel Bufler, lá na PUC, né? Esse futebol e futsal, nas primeiras turmas, né? Isso, eu terminei a Fevale ali, aí, cara, eu até assim, ó, eu optei pelo futebol e pelo futebol e esse pós aí, mas eu com o olho na recriação. Eu acabei fazendo o pós em futebol e futsal, porque eu trabalhava naquela época ali, eu tava no Novo Hamburgo, então, bah, vamos, né? Mas eu tava de olho na recriação, queria muito ter feito pós em recriação, e é uma das coisas que eu quero fazer ainda, né? Já estão em esporte ou... e recriação e lazer, quero fazer muito, então, eu tô procurando online agora. O certo era fazer presencial, né? Sim. Mas aqui no Rio Grande do Sul não tem, né, cara? Não tem. Não, e no Rio Grande do Sul não tem, só em São Paulo. Então, eu ativo de Vênus aí, então, como eu tô pesquisando agora, tem online, então, eu tô vendo se... O que que eu vou fazer? Mas algum desses dois eu vou fazer, ou gestão esportiva ou recriação é um... Por causa do Darcy também, né? Ô, que o cara aprendeu com esse cara aí. Meu Deus. É. Tudo, cara, todas as minhas aulas são em volta disso aí. É, muitos falaram, e tu foi um deles, todas as duas partes, agora vem a terceira ainda essa semana, de tudo que ele, muitas das nossas aulas ainda são daquelas coisas básicas, bem simples, mas que funcionam muito, que ele nos ensinou, né? Não, cara, é... E aí vem o meu start dessa parte, desse primeiro bloco, que é falar ainda da tua vinculação do futebol, pra gente depois ir da parte de educação, que tu teve no Esperança primeiro, foi, né? É, no Esperança foi logo que iniciou... Eu iniciei a faculdade, o meu irmão foi técnico do Esperança, com mais de 19 anos, o presidente, o Fernando Scheidt, chamou ele, o Otto vai ser o treinador do Esperança, ele até ficou surpreso, porque é muito novo, né? E aí, claro, ele levou, foi eu e mais dois colegas nossos, fomos trabalhar lá, e ali a gente ficou, acho que uns... Ali teve várias coisas, teve escolinha de futebol também, então eu ficava de auxiliar dele, ajudava, coordenava a escolinha, porque a escolinha era iniciando, muito pequena, então longe de tudo, né? Então tinha poucos alunos, foi crescendo aos poucos. E... Depois do Esperança, foi pra onde é que... Eu estive no 15, com o Orneide. Orneide. Estive lá no 15 com o Orneide, estudei... Aí, na verdade, eu fui jogador do Orneide, né? O meu último ano de júnior, eu fui jogador do Orneide. E aí acabei entrando na Feval e fui trabalhar de auxiliar do Orneide lá, preparação física lá no 15, né? E depois fiquei daí, uns 5, 6 anos, sei lá, que é uma vida, né? Lá contigo na União, que lá é que... Ah, lá foi muito legal, né, cara? Abriram um grupo aí do... Do WhatsApp. Do pessoal do WhatsApp ali. Bah, sensacional, tem fotos ali que eu não tinha ideia que existia, cara. Aham. E ali, pra mim, foi um lugar muito legal. Isso eu vou dizer pra você, de coração, ali foi legal mesmo. Até eu vou lembrar que existe... O primeiro título que a gente conquistou foi aquele teu time, lembra? Quanto nova? Nova Petrópolis? O Nova Petrópolis. Ali era uma guerra sempre, né? Isso. Nova Petrópolis foi uma guerra, né, cara? Bah, mas... Conquistamos aquele título lá no União, gravamos... Foi filmado o jogo e tudo, lembra? Ah, não, lembro, lembro, claro que lembro. Só não... Se tiver esse vídeo aí, tenta dar um jeito de mandar pra mim aí. Eu ainda não tenho, mas os guris têm até... Tinha um grupo, porque o Carlão, Carlinhos, na época, é o reserva do Ipiranga, o último ano de carreira dele agora. Ele é o reserva. Sim, sim. Carlinhos, de vez em quando, eu encontro ele aí nos campos, porque, geralmente, eu acompanho o meu irmão, né? E aí, acompanhei ele... Conversei com ele várias vezes no campo aí. Era o Carlinhos, eu levo o tamanho do guri, né, guri? Meu Deus do céu! Dá a diferença do cara. É. Foi uma trajetória muito bonita no União. E depois, acho que foi quando eu saí, tu foi pro Novo Hamburgo também, né? Pra encerrar essa parte. Aí, no Novo Hamburgo, eu tive... Ali foram uns 5 ou 6 anos também. Meu irmão era o coordenador da base, aí montou uma equipe ali, e ali eu fiquei... Acho que foi uns 5 ou 6 anos também. Foi de 2003 a 2008, 2007. Uma coisa assim. Aí, foi legal também, né, cara? Tudo que tu faz, que tu vai aprendendo, tu vai... A gente bota a mão lá atrás, lá. O que eu fazia? Tu te lembra? A gente fazia... Era guri. Eu era... Bem, dizer guri. Tu fazia loucuras, né? Tu queria ganhar, ganhar na marra, né? E hoje, tu vai aprendendo. Tu vai com o passar dos anos, tu vai em aquela aprendizagem, tu vai vendo... Ah, se pudesse mudar isso aqui, eu mudaria. Porque ali não era... Então... O Novo Hamburgo também. Imagina, trabalhar numa equipe profissional hoje, até campeão do Gaúcho, né, cara? De repente... Tomara que saia dessa situação que tá aí, né? Porque é time grande. É, do Vale aí é time grande. Então, vamos... Vamos tá na torcida, né? Vamos tá na torcida, sim, claro. Antes de fechar o primeiro bloco, né? Eu acho que porque tu fizeste parte comigo, porque eu lembro, antes de tu começar nas escolas estaduais, eu te chamei pra treinar o time pré-mirim do DS Futsal, lembra? Na primeira Olimpíada. Ah, cara, não lembro. Porque era só os guris teus, era só os guris teus, e o jogo foi lá no ginásio. Lá no ginásio da União. O dia inteiro. Né? Sim. E foi o início das Olimpíadas. que depois tu participou nos anos seguintes, estando tanto na João Grever quanto Afonso Wolff, né? Isso, tive no Afonso Wolff. Ali eu ia meio que empréstimo. Eu era lotado na João Grever. E todo ano, geralmente todo ano, sobrava ali umas horas minhas, eu ia lá pro Afonso Wolff. Como é que foi essa experiência em Dois Irmãos? Cara, não te escutei aqui. Como é que foi essa experiência em Dois Irmãos? Cara, assim, ó. Pra mim, o melhor lugar de se morar, de se viver, de trabalhar, eu hoje tô num lugar que é tipo assim, ó. É que eu vim. Vim pra cá. Surgiu pra trabalhar no estado aqui, né? Que eu tinha saído do estado lá. Eu trouxe uma nomeada no meu lugar e aí eu saí. Então, me inscrevi aqui e fui chamado aqui. Não me arrependo também. É tipo assim, eu sempre fui um cara que visto muita camisa, né? Mas, Dois Irmãos, eu vou dizer uma coisa, se eu pudesse voltar, com certeza, voltaria pra Dois Irmãos. Eu sempre falo com várias pessoas aqui, eu tenho uma amiga, uma professora que ela é, a filha dela mora em Ivoati. Falei, ó, melhor lugar que tem Ivoati e Dois Irmãos. Ivoati e Dois Irmãos é outro nível, se não é, não vou dizer nível de riqueza, não, é qualidade de vida, é isso aí que eu me refiro, sabe? Claro. Rapaz, vamos rapidinho aos comerciais e já retornamos. pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar, nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão, pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar, tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar, 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 Estamos de volta, Esporte na TV, desta terça, 23 de março, a gente só não comentou, o programa de ontem acabou, algumas questões técnicas, a gente teve mais uma reprise, final de semana da rodada da dupla, Inter venceu o Novo Hamburgo, Grêmio empatou com o São José, já tem jogo amanhã em quinta, pelo Galchão, e a gente fala mais na frente. Vamos voltar com o convidado de hoje, grande Rafael Dait, falamos bem já das boas vivências, agora vamos para a atualidade, que já são mais de, estava falando dos bastidores, praticamente 12 anos, na Antônio Francisco Lisboa, correto? Não, não dá 12 anos ali, ali dá uns 6 anos, eu estou 12 anos em Canoas, tá, é que daí eu fui lotar, eu vim para cá e fui lotado na escola Fátima, na Fátima, tá, é, e logo, uns dois meses depois, fui para o Jasmelino Jardim, duas escolas bem pequenas, mas muito legais também, diretores show de bola, ali até hoje, uma coisa que eu gosto de comparar, dois irmãos e Canoas, e dois irmãos, eu sempre sinto assim, a gente tinha evento esportivo o ano inteiro, até os professores jogavam, os pais, então, cara, está ali para mim, é nota 10 lá, nessa parte de esporte, aqui é bom também, só que é pouca coisa, é uma cidade muito grande, só tem, para participar do Jergs, se você participou no programa, eu falo com o Jergs, né, com o Chicão ali, pois é, eu, até comentei um negocinho lá embaixo, que, aqui para participar do Jergs, cara, tem que ser campeão do CECA, que é o municipal, então, tu não tem mais Jergs, sabe, é uma coisa que, de vez aumentar, ó, tem que ter Jergs, tem que ter o CECA, de vez aumentar o, o escolar, a oportunidade para todos, né, claro, eles diminuíram, então, até comecei nessas duas escolas, aí, fui emprestado para mais algumas, e aí, surgiu, um tempo depois, Miguel Gustavo, uma escola referência aqui em, Sapucaia, eu fiquei cinco anos naquela escolinha, dando aula só em duas turmas, para te ver, eu saia daqui de Canoço, para dar duas turminhas lá, mas era tão boa a escola, que eu ia, e estou hoje no Lisboa, que também, o pessoal ali é diferente, o grupo de professores é bem legal, sabe, todo mundo se gruda, todo mundo se pega, a escola não é muito grande, deve ter 400 alunos por aí, mas... Eu já ouvi falar que é uma escola engajada, de Canoas, é uma escola que as pessoas se engajam. Sim, sim, uma escola aqui que, olha aqui, a CRE, eu te vi assim, a CRE, eles procuram muito a nossa diretora, para fazer pesquisa, dentro da escola, e vários outros assuntos, sabe, ela até foi participar de um negócio, de educação física também, já me mandou o link ali antes, para me assistir, e assim, e ela, a minha diretora hoje, ela é da área de educação física, então, tipo assim, já é uma coisa que, desde que eu entrei, claro, eu participo de tudo, sabe, eu tenho um aval dela, então, vai surgir o campeonato, de atirar a pedrinha lá na água, uau, Rafael, vai, vamos ver qual os alunos, que a gente consegue, né, e vamos participar disso aí, e aqui em Canoas, é assim, só que a gente só participa do SECA, não tem o Gervis, infelizmente, né, e o Gervis é uma coisa, que é uma história de 50 anos, por aí, tinha um outro nome, mas são mais de 50 anos, que tem os jogos escolares do Grande Sul, né, mas vamos para o outro, agora com o Merchan junto, ao mesmo tempo, a Canoas, na escola, tu também tem uma empresa como o Girardi, né, que a gente já entrou em história, o Pula Pula Canguru, né, conta para nós um pouquinho aí, cara, o Pula Pula Canguru, na verdade, ela saiu pensando, numa coisa extra em fazer, né, tipo, ah, o que eu vou fazer, na verdade, eu até, eu comprei uma cama elástica, e deixei debaixo de uma mesa, um mês, montei uma vez para as crianças brincar, e guardei de novo, e deixei ali, e aí uma senhora perguntou, e aí, não aluga, eu, toda uma coisa, eu vou investir nesse negócio aí, eu comprei mais uma, e comprei duas piscinas de bolinha, e foi indo, e foi indo, cara, graças a Deus, tem uma empresa bem legal, assim, né, até o Girardi brinca, basta que tu morasse aqui, tu ia ser um bom concorrente, porque é um cara que também é, é, é um cara que cuida muito das coisas, né, é, eu, meus brinquedos, meus brinquedos infláveis, eu não, eu não loco, se eu chegar numa casa, e não tiver um lugar adequado, eu não, eu não, eu não loco, sabe, o Girardi falam a mesma coisa, eu tento cuidar do que é meu, sabe, é uma coisa que, já está, já estamos aí desde, setembro de 2011, foi a primeira locação que eu fiz, e estamos aí, agora trabalhando um pouco menos, né, porque a pandemia, não nos permitiu aí, mas, pula-pula-tanguru, para mim é um, uma coisa bem legal, eu trabalho com personagens também, Minions, Homem de Ferro, Homem-Aranha, e até, até vou voltar na escola, eu dou aula com esses personagens, às vezes também, né, fala sobre isso, era a minha pergunta, fala sobre isso, Ano passado, atividade online, primeira e segunda séries, tá, eu peguei e contei uma, eu entrei na, a Angurizada, tudo bem, eu tenho um segredo muito importante, para falar para vocês hoje, e eu sou, vocês têm que guardar o segredo para mim, vocês não sabem, olha, eu vou revelar, mas vocês não podem falar para ninguém, e aí eu vim para o lado, eu já estava com a roupa do Homem-Aranha, eu não põe o Homem-Aranha, se põe o Homem-Aranha, aí eu botei, a cara, agurizada, não sabe, cara, a alegria da criançada, para mim, é que interessa, sabe, o negócio é, só quem trabalha, como tu já trabalhou, tu sabe que, vê o rosto da criança, ainda mais dos pequenininhos, que na nossa época, de, do ano passado para cá, que vem, a educação física entrou no Estado, de primeiro ao quinto ano, eu sei, mudou a lei só ano passado, né, mudou, só ano passado, então eu me achei, que eu gosto de trabalhar, eu tenho a minha pequenininha de três anos, eu brinco com ela, os vídeos que eu faço, eu pego o meu gurizinho, a minha gurizinha, para, para botar para a escola, para fazer as atividades, então, e eu me, me visto, se tiver, qualquer tipo de fantasia, aí eu, eu dou um jeito de comprar, eu vejo, e vou, vou fazendo as minhas aulas. Que maravilha. Rafa, tempo estourado, queria mensagem tua, final, para todo o pessoal aqui, que está nos acompanhando, teu pessoal de Canoas, tua família, e toda a galera aqui de Novo Hamburgo, e dois irmãos, que está nos acompanhando. Olha, minha mensagem é que, vamos ter fé, eu vou tocar nesse assunto, dessa pandemia aí, porque eu acho que é uma coisa muito triste, né, eu acho que, eu até me emociono, porque assim, eu vejo muita gente perdendo, muita gente, muita, muita gente da família, então, eu acho que, a gente tem que ter fé, acreditar em Deus, acreditar em Deus, que isso aí vai passar, e vamos se cuidar, porque não é brincadeira, né, então, agradeço a tua, teu convite, a participar do teu programa, faz muito tempo que eu não falo contigo direto, eu sempre te acompanhando, mas, estamos, estamos juntos aí, irmão. Estamos juntos, Rafa, de coração, obrigado por ter aceito o convite, agradecemos, e dessa forma, encerramos, Esporte na TV, desta terça. Amanhã, mais um grande programa, para você. Fique com a programação, da Vale TV.